O comércio tenta recuperar as vendas do período em que esteve funcionando parcialmente por conta da pandemia da Covid-19 e vê nesta edição da Black Friday uma recuperação do consumo. Em Barretos, as liquidações começaram nesta quinta-feira e prossegue até sábado. Não esquecer que nós estamos ainda numa pandemia e a Associação Comercial SimComércio, as entidades, nós fizemos dois em um. Então, a Semana do Freguês estava liberada essa semana, como a gente já havia noticiado, e culminou com a Black Friday, que nesta sexta, no sábado e nesta quinta-feira, as empresas estão aí preparadas para receber os consumidores com aquele desconto. Pode ter certeza que essa é a hora que o empresário aguarda o ano todo para fazer uma grande limpeza no estoque de todas as suas lojas. Pela proximidade de datas, a Associação Comercial resolveu promover duas ações em uma, com a Semana do Freguês e Black Friday. Por conta da pandemia, comerciantes preferiram não levar os seus produtos para fora das lojas e, assim, podem ter controle maior de quem entra no estabelecimento de máscara e usando álcool em gel. A Black Friday começou lá nos Estados Unidos e tomou uma dimensão que hoje o mundo inteiro comemora essa data. E tivemos, como sempre, minoria, alguns aproveitadores que elevam o preço semanas antes para depois dizer que deram aquele desconto. Mas hoje, com o Procon, o consumidor, hoje ninguém tapeia mais o consumidor. Você vê ele consultando o preço, indo nas lojas, então eles estão atentos e os empresários sabem disso. Então a oportunidade é agora, nesta quinta-feira, sexta e sábado, para você fazer aquela compra que até pode servir para o Natal. No período de Black Friday, o comércio funciona das nove às dezoito horas. E na sexta-feira, 27 de novembro, data oficial da liquidação, o comércio funciona até as vinte horas. Nós vamos iniciar nesta sexta-feira, como iniciamos nesta quinta, das nove às dezoito, só que na sexta-feira vai das nove às vinte, pode ir até vinte e uma, mas sempre com os cuidados que nós estamos com a vigilância sanitária. E aquele empresário que achar que a loja dele tem que atender consumidor, para não ter que pedir o pessoal ir embora, ele pode sim estender até as vinte e uma horas. E nós pedimos que no sábado, também das nove às dezoito, que sempre obedecendo, não deixar de vir com máscara, ou obedecer distanciamento, e as empresas estarão lá com álcool em gel. Aproveitem, gente. Como eu disse antes, é a oportunidade de você já comprar o presente de Natal para a família.